A gente é de São Paulo e minha mãe, mãe solo, de sete filhos, três homens e quatro mulheres. E lá em casa, a gente sempre foi muito... cada um por si, né? E minhas irmãs mais velhas já trabalhavam, já viviam a vida dela e eu ali com os meus irmãos. Até que quando eu tinha mais ou menos uns sete aninhos de idade, a gente se mudou de cidade. O meu irmão, um dos meus irmãos, ficou porque ele já era casado, já tinha a vida dele e não podia vir com a gente. E lá dentro da nossa casa, eu ficava muito sozinha com os meus dois irmãos mais velhos. Que um tinha doze e o outro tinha dez. E nessa época eu tinha mais ou menos sete. Foi quando minha mãe estava trabalhando, minhas irmãs também. Eu e eles brigavam muito, muito mesmo. E muitas das vezes a minha mãe não era aquela mulher, assim, atenciosa, carinhosa, de dialogar, de conversar, de dar atenção. Até porque ela já tinha sete filhos, tinha que trabalhar, tinha que sustentar, tinha que cuidar dela. Então a vida dela sempre foi muito assim. Então ela não tinha, digamos, trabalhado a paciência dentro dela. Então todas as vezes que eu e os meus irmãos brigavam, muitas vezes a culpa era minha. Eu saia como mentirosa. Eu ouvia alguns apelidinhos que eu não gostava da minha própria família. E, nossa, era muito complexo ficar dentro daquela casa. Mas eles eram a minha família, apesar de tudo, né? Até que um dia eu estava com os meus irmãos brincando na área. E o meu irmão de doze anos começou a passar a mão na parte íntima dele por cima da roupa. E foi quando ele colocou o trem dele pra fora. E aí aconteceu que ele começou a se acariciar na minha frente. E eu fiquei olhando aquilo, tipo, parada. Aí o meu irmão de dez anos fez o mesmo. Copiou o que o meu irmão mais velho estava fazendo. Começou a tirar a roupa e começou... Eles começaram a se tocar ali. E foi quando o meu irmão mais velho virou pra mim e falou assim... Tá olhando por quê? Tá gostando? E eu falei... Não! E levantar e sair correndo. E aí a diversão deles era me assustar com isso. Era ir lá, me pegar, ficar passando a parte genitária deles na minha boca. Sabe? Ficavam me obrigando a ficar pegando. Mas era isso, sabe? Eram as brincadeiras. Eu tinha nojo. Nossa, eu tinha muito nojo. Porque eu sabia que aquilo não era legal. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que aquilo não era legal. Eu não me deixava feliz fazer aquilo. Enfim, o tempo foi crescendo e essas brincadeirinhas do meu irmão sempre foi muito constante. Eu não tive coragem de contar. Minha mãe chegou do trabalho. Minha irmã chegava pro trabalho. Eu não tinha coragem de contar. Porque eu tinha medo, entende? De rirem da minha cara. Falarem que eu tô mentindo. Falarem que eu tô inventando conversa. Eu apanhar. Eu não sabia até que ponto isso era errado. E eu não sabia o quanto que eu ia levar de culpa. O quanto que eu ia apanhar pelo que aconteceu. Entendeu? Então, por conta disso, eu ficava na minha. Me mantive na minha. E os meus irmãos viviam brincando comigo. Com essas brincadeiras super idiotas. Até que eu fui crescendo. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E um filho da minha mãe começou a ir pra nossa casa aos finais de semana. Acho que os pais dele trabalhavam, não sei. E ele ia pra nossa casa na sexta. E ficava lá até domingo à noite. Ou às vezes até segunda-feira quando minha mãe ia pro trabalho. Minha mãe levava ele. E quando ele chegou, eu apaixonei por ele. Eu apaixonei por ele. E ele era mais velho. E ele ficou super tranquilo. Super meio amigo. A gente brincando e tal. Super divertido. Eu fiquei super na minha. E eu me aproximei muito dele. Ele era um grande amigo. E eu gostava muito dele. Só que a gente teve que mudar. E aí ele não veio mais pra nossa casa aos finais de semana. Beleza. Até que passou um tempo. Acho que passou mais ou menos um ano. Mais ou menos. E ele veio matar saudade da nossa família. Na nossa casa. Veio ficar com a gente um final de semana. E quando ele chegou, eu tava diferente. Eu tava começando a ter um pouquinho mais de corpo. E ele já tava também muito mais bonito do que antes. E a gente começou a ficar ali. Conversamos. Almoçamos. Foi muito legal. E minha mãe pediu pra que eu fosse na casa da minha irmã. Que morava na nossa rua. Buscar um fermento que ela ia fazer um bolo. E ele foi comigo. E aí ele... Naquele momento ele começou a dar em cima de mim. Falando que eu tava muito bonita. Que eu tava diferente. Que eu até tinha virado moça. Porque eu tava criando corpo. Eu não tinha nada antes. E eu super contente com tudo. Aquele chamego um do outro. Sabe? Aquela aproximação do outro. Mas tudo com muita leveza. Até que quando deu a noite. A gente foi assistir um filme. E deitou eu, ele e os meus dois irmãos. E os meus dois irmãos sempre foram péssimos pra filme. E eles dormiram. E no que eles dormiram ficou eu e ele acordado. E ele veio. Começou a fazer carinho assim. No meu cabelo. E eu super encantadinha. Apaixonadinha por ele. Foi quando ele me beijou. E começou a acariciar a parte de dentro da minha coxa. Até então eu fiquei bem tranquila. E quando ele me beijou. Ele veio e meio que apertou as minhas partes. Sabe? E eu fiquei meio tensa naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se aquilo era bom. Se aquilo era ruim. E ele começou a invadir a minha professora. Tirar minhas roupas. Apesar dos meus irmãos fazerem aquelas brincadeiras idiotas comigo. Quando eu era menor. Eles nunca tiraram minha roupa. Nunca fizeram nada a mais comigo. Então eu achei super assustador ele ter feito aquilo. A gente nem sabe. Não estava no lugar ideal. No momento ideal para aquilo. E foi quando ele falou assim. Vira de costas. E eu fiquei um pouco assim. E ele falou. Vira de costas. E eu fiquei com medo. No momento eu não sabia o que fazer. Virei de costas. E ele veio tentar a penetração dentro de mim. E ele tentou. 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 E não conseguiu. Chegou um momento que começou a me machucar. Eu já estava chorando já por dentro de mim. Sabe. Eu já não estava. Estava mais muito infeliz com aquela situação. Foi quando eu senti uma dor muito forte. Assim embaixo. Sabe. Foi quando ele falou. Nossa. Está sangrando. Veste roupa que eu vou no banheiro me limpar. E aí naquele momento eu comecei a desabar no choro. Porque eu estava machucada. Estava doendo. Era um menino que eu. Tipo. Nada a ver. Ele era um amor aos meus olhos. Sabe. Ele era uma paixão nos meus olhos. Então. Como ele me machucou. Eu fiquei muito mal. Ainda mais se envolvendo coisas tão íntimas assim. E ele voltou do banheiro. Virou para o lado e dormiu. E no outro dia ele acordou. E a gente fingiu que nada aconteceu. Ele não falou nada. Não comentou nada. E eu fiquei muito. Sabe. Confusa com toda essa história. Eu falei. Nossa gente. Tipo. Fiquei muito mal com o que aconteceu. Me afastei total dele. Tentei pesquisar o que estava acontecendo. Mas eu não. Não tinha com quem conversar a respeito disso. Até que um dia. Vieram uns palestrantes na nossa escola. E ali eles começaram a falar sobre tudo. De relação sexual. De abuso sexual. De assédio. De privacidade. De corpo. De cuidado. E naquele momento eu não consegui segurar o choro. Naquele momento. Eu desabei. Desabei. De tanto chorar. Ninguém entendeu nada. Mas por quê? Foi o gatilho. Foi lembrar. Que além. Do que o rapaz fez comigo. Que foi quase. Foi uma tentativa de estupro. Foi assédio sexual. Os meus irmãos também me assediaram. Os meus irmãos também abusaram de mim. Né. E por mais que às vezes. Eu tente colocar na minha cabeça. Que os meus irmãos também. Não tinham consciência. Meus irmãos também. Estavam levando aquilo na brincadeira. Eles também não tinham diálogo. Não tinham acesso. Dentro de casa. A essa informação. Mas foi algo que mexia muito mais com o meu psicológico. Porque eles eram dois homens. Envolvia a parte íntima. Envolvia algo. Né. Que prejudicou muito o meu psicológico em si. E além de tudo. Esse menino que invadiu a minha privacidade. Que tentou fazer o que fez comigo. E assim. A minha mãe. Ela gostava de frequentar a igreja. Né. Foi quando. Eu decidi ir pra igreja. Pra tentar entender. Por que que eu tava me sentindo tão suja. Tão mal. Tão estranha. Por que que eu não tava me amando mais. Não tava conseguindo sorrir. Não tava conseguindo ser eu. E ali eu conheci a minha líder. E aí eu contei tudo pra ela. Tive coragem de desabafar. Contar tudo. O que aconteceu. E aí naquele momento. Ela me explicou. Que às vezes é porque eu não tive pai. Né. Meu pai. Abandonou a gente quando era pequena. Então. Sempre tive essa necessidade. De ter outros homens. De me envolver com outras pessoas. De tentar. Porque. Depois desse menino. Depois disso. Eu não consegui me envolver com mais ninguém. A minha adolescência inteira. Minha juventude inteira. Parece que todos os rapazes. Que chegavam perto de mim. Era pra aproveitar. Era pra tirar uma casquinha. Era pra tentar invadir a minha. Meu corpo. Sabe. E fazer coisas que eu não gostava. Me trair. Eu mentia. E eu não entendia por que. Que eu era tão infeliz. Se eu queria tanto ser amada. Sabe. Sentir esse vazio dentro de mim. Aí foi quando a pastora me explicou. Que por eu não ter pai. Eu buscava isso em outros rapazes. Porque é um vazio. Entendeu. Mas só eu posso preencher esse vazio. Não vai ser buscando pessoas. Pra tampar esse buraco. Que eu vou conseguir. Tampar de fato esse buraco. Eu preciso primeiro. Ter. Ser a minha própria tampa. Entendeu. Ser a minha própria panela. Me amar em primeiro lugar. E aí sim. Eu procurar uma comida. Pra fazer dentro dessa panela. Né. Então. Eu entendi isso. Depois que eu entendi isso. Eu me batizei. Eu entendi sobre Cristo. O amor de Deus. O amor de Jesus. E aí eu me curei. Fui me curando. Tô num processo ainda. Quero ajudar as pessoas. A se curarem. E fica de exemplo. Fica de experiência. Pras meninas. É. Tentarem entender. Que muitas das vezes. Você se apaixona por um rapazinho. E não entende por que. Se sente tão sozinha. E pode ser isso. Pode ser falta de algum tipo de amor paterno. Amor materno. E você projeta isso em outra pessoa. Mas saiba que. Você precisa de primeiro. Cuidar de você. Antes de você entregar esse amor pra alguém. Porque nem todo mundo. Tá propício. A te dar o que você merece. Nem todo mundo tem amor pra dar. Nem todo mundo sabe amar. Então por isso que é tão importante. A gente se colocar em primeiro lugar. A gente se lleva em primeiro lugar. E aí